Salve rapaziada e mais um vídeo daqueles aqui no canal e dessa vez vai ser relacionado ao Maurício Shogun pois durante uma live com Vanderlei Silva eles falaram sobre a possibilidade do Shogun lutar novamente contra o Rampage Jackson e eu separei pra vocês aqui algum desses melhores momentos. Antes de soltar o vídeo eu peço que você deixe o teu like e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito pois caso tenha qualquer novidade eu vou estar trazendo pra vocês em primeira mão. Peço também que preste atenção nos comentários que aconteceu durante essa live do Fabrício Verdun, John Jones e Nego Di. Sem mais, pega a sua visão, trova. Eu sempre tive o sonho, meu moleque, de ser campeão do Meca. Pô, eu sempre tive o sonho depois de ser campeão do Pride. Eu lembro até hoje, pô, quando eu ia lutar com o Rampage, por exemplo. O Messi assim, ó, não, vai arrebentar, vai arrebentar esse cara. O meu irmão, pô, vai arrebentar. Cara, não tinha aquela frase assim, ó, não, puta, luta difícil, não sei, não existia isso. Você vai arrebentar, seja quem for. E isso não estava na nossa cabeça, cara. E a gente ia com uma confiança que com certeza fazia diferença. E isso é uma coisa que eu sempre vi em você, assim. Você sempre foi um cara que treinou muito, né, assim. E nas suas primeiras performances no Pride, foi uma coisa, assim, que... Vendo você fazer, parecia tão fácil, né. As pessoas falam, mas você pegou um cara lá que não deu nem chance. E foi assim durante algumas lutas. E eu lembro que eu até comentei com o mestre, o mestre, o Shogun agora só está precisando de um clássico. Um grande desafio, que foi o Clinton Jackson, né. Na verdade. E você que agora está meio aposentado, que eu já vi já uma foto tua com o peixe lá, né, já está se coçando de novo, né. Vamos ver você fazendo um boxzinho também, ou tem alguma? Cara, minha filha está muito parada, assim, minha pose... Não dá pra ficar parada, né. Minha pose tem em janeiro, né, com o... Cara, assim, no começo, que eu parei de lutar, assim, quando passou a luta, cara, foi um sentimento, assim, um pouco confuso pra mim, assim, sabe. Ter parado, assim, não estar mais produzindo. Então, eu fiquei um pouco, assim, confuso perante os meus pensamentos, né. E só que eu estou mais ocupado que antes, porque hoje eu consigo dar atenção nas minhas coisas, nos meus investimentos, nos meus imóveis, nas coisas que... Nas coisas que eu estou empreendendo, né. Só que... E daí eu estava na academia hoje, cara, com o André, com o Chico, o Vinícius, o Hernando, cara... Daí eu falei assim, a gente está fazendo um ferro, porque eu estou viçado em ferro, né, porque eu tenho todos os gêneros com a ação, cara. E eu falei, cara, eu vou chamar um cara aí, cara, vamos ver o que vai dar aí. E eu falei, cara, quem, quem? O Rampage. E ele, caraca, eu liguei pro Eduardo, né, eu falei, Eduardo, o que você acha, Edu? E eu tenho certeza que se ligasse pro mestre, o mestre também ia adorar, né. Então, eu falei assim, não, então eu vou lançar aqui o desafio. Se o Rampage topar, vou mandar ele a modificar a CDS. Não, deixa de querer também. Então, eu acho que é uma luta legal, acho que a gente está parado. Nós já se aposentamos, ele se aposentou um tempo antes que eu também. Então, vamos ver. Eu falei, eu vou cutucar a onça ali, eu vou ver o que vai acontecer. Não, eu acho que, na verdade, grandes lendas, né, como você, eu acho que... Quem que não quer ver uma luta, né, do Rampage com o Shogun novamente? Então, isso é o tal do pão quente, né? Não, eu falo, pessoal, cara, a nossa academia era tão unida, a gente era tão unido, que a maior prova, assim, de amizade, de irmandade que eu tinha foi que a luta com o Coleman no Pride, né. Na hora que eu caí de mau jeito, eu machuquei meu braço, cara. Eu ia ter uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas ali eu machuquei meu braço, e muitas pessoas viram só o ringa ali, né, que o meu irmão invadiu, né, que você invadiu, deu briga lá, depois, com o Fio Baroni, com o Coleman, o Voneco, o senhor na porrada, o irmão senhor na porrada, e muita gente não sabe que depois disso, o Coleman quis, no nosso vídeo, xarab de desculpa, né, de foi ele, do Rampage, acho que o Jôinha quis intermediar, né, Voneco, e a minha equipe não aceitou a desculpa, de você falar assim, não, 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 sorry, fuck you, do Rampage, do Rampage. Fuck me, de você, fuck you, you and you, de foda, lembra, né, os caras foram o nosso e deixaram, pedir desculpa, assim, mas, cara, mas a cagada foi grande, né, e o Rampage, o Rampage foi junto, só pra amenizar, assim, pra você não tá fazendo uma conexão, se fodeu junto, porque depois, ó, fuck you, fuck you, do Rampage, assim, fuck me, de você, yes, fuck you, you and you, e os caras, 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 e os caras foram embora. Esse dia foi épico mesmo, sabe, que o, 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 quem não viu, o chugum, chugum pegou e caiu, machucou o braço, aí o Coleman foi pra cima dele, o chugum, o irmão dele, o ninja, invadiu o octagon, quando ele invadiu, o Coleman, o gigante, né, gritou pro ninja, aí, nessa eu já entrei atrás, quando eu entrei atrás, o Fibarone me derrubou, né, o Fibarone me deu uma queda, eu caí no pé dos caras, assim, eu caí no pé deles, assim, todo mundo em cima, assim, aquele tumulto, né, e eu já comecei a dar umas, fui soco no fio, mas, e como você falou, essa é a nossa irmandade, né, a gente não quer saber, amigo que é amigo, não quer saber o que tá acontecendo, né, a gente já entra, já vai pra cima, né. Lembrando que aproximadamente quatro meses atrás, o Chugum participou do podcast do Fabrício Verdun, onde ele falou sobre o Rampage Jackson, pega a sua visão, rapaziada. Aí, ó, Quinton Jackson. Cara, o Rampage, também nada contra ele também, eu tive que ler uma vez, lutando no Pride com ele. Bah, aquela luta dos nossos, tu viu essa luta? Não, não vi. Pá, não, essa aí tu tem que ver, eu ia chamar de Liotto, viu, tá pensando em mim, nada a ver. É, olha, essa luta, não, essa luta é muito a fuder, é um lutão, assim, e podia pênalti no chão, né, podia chutar a cara do cara, isso era muito irado, chutar a cara do cara no chão. E quem levou isso foi o Chugum, foi o Wanderlei, não tinha essa regra, dizendo assim, ó, tem na regra dizendo que pode, não, não tinha, eles inventaram e os caras adoraram. Era pênalti e o pisão. Chute de meta, é. Eles treinavam isso, ó. Tem umas fotos, tu tá dando... Ah, tá louco? Eu vi, acho que um vídeo de um seminário que tu dá, que tu ensina a fazer isso, né. Claro. Sim, sim, mas o pessoal não paga, mas o pessoal pede pra me ensinar pisão, cara. O pessoal tá fazendo onda na rua? Não, e o pisão aquele, porque tinha uma técnica, né, tu pula e depois chuta, é muito a fuder. É, tem uma técnica do pisão, não é assim só pisar. Não é só pisar, tem uma técnica assim, é irada, é irada demais, né. Eles treinavam muito isso, a gente treinava, cheguei a treinar lá na chutebox, treinava também com eles. É. E chute na cara, é. E o Pelé também começou também com pisão. Ah, pisando na cabeça do amiguinho. Cochonete na cara, mesmo. Cochonete, cochonete na cara. Não é sério, não, né. Bota o cochonete na cara e o cara vai lá e pisa, chuta, bota do lado, em cima. Era assim, cochonete gigante, assim, um baita, um negócio assim. Melhor cochonete da vida, né, da chutebox. Melhor que não tem, pode comprar onde tu quiser, a marca que for. Não tem marca, é um quadradão assim, feito por eles. Eles adaptaram, é impressionante. Eu até ganhei outro dia, esqueci agora o cara que treinava com a gente lá. E ele me viu na rua, a gente se viu aqui. Aí, como é que tu tá? Faz um tempinho já. Tudo bem, eu sei que deu. Ah, Vertão, chega aí. Aí foi no carro, pegou o cochonete e me deu. Olha, Vertão, um de presente. Falei, que loucura. Me deu o cochonete da chutebox. Até hoje tem guardado lá. É o melhor que tem. É. Muito legal, velho. Adaptado pra eles. Muito legal. Então, vai lá. O Rampage é um cara, meu, que é um cara humorista, cara. Opa, é assim, um cara fora da luta, é um cara brincalhão, o tempo todo eu tinha um sarro brincando. É mesmo? E no prédio tinha umas promoções, depois do evento, dos fãs subir e cumprimentar a gente. E ele começou a inventar uns negócios, de todo fã que vinha, dava tapar na cara. Lembra isso aí? Sim, eu me lembro do Inok. Do Inok, mas o Rampage também. Ah, você vai fazer também? Você vai fazer. Teve um evento no final do ano, que sonhotearam, acho que 200 fãs, e o Pessoal fez uma fila assim, passaram, competindo um por um, e o Rampage, pum, pum. O pessoal adorava, cara. Então, ele é um cara muito engraçado, é um cara duro, né?